Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, meu pai vai comer E se eu não parar, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem deve tá morrendo e quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou, eu paro de beber Isso não para, o pão vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Jampinhos e dentes E aí, você vai ser louvado Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Pegaram a preta, tiraram a calcinha dela Pensando que era dozeira e começaram a tatuar Nos braços dela um sujeito segurando E o outro botar furando o lugar dela por vá Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Eita, você consegue malvado E é pra beber, bebe cachorro de rua Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Beija meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Pegaram a preta, tiraram a calcinha dela Pensando que era dozer e começaram a tatuar Nos braços dela um sujeito segurando E o outro pô tá furando o lugar dela a bufar Fez meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Fez meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Eita porra Meu coração faz tum, 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 tum E é pra beber, bebe garçom de rua Pegaram a preta, tiraram a calcinha dela Pensando que era dozer e começaram a tatuar Nos braço dela um sujeito segurando E o outro pô tá furando o lugar dela a bufar Fez meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta Vez meu compadre, que presa é pra dar bonita Fizeram a tatuagem no fiofo de Anitta Voltaram ela de quatro e um cabra desceu a hippie E o outro meteu a agulha no bufo de Anitta E é pra beber, e é pra beber O rei chegou, o rei chegou Bebe, muniz Eita, sempre gostei de malvado E é pra beber, bebe, cachorro de rua O rei chegou, o rei chegou Eita, porra É meu aniversário e você sabe como é E eu vou comemorar lá dentro do cabaré Já tem mulher bonita bebendo e ficando louca Senta no colo do macho, que cada tira na roupa É meu aniversário e você sabe como é E eu vou comemorar lá dentro do cabaré Já tem mulher bonita bebendo e ficando louca Senta no bordo, mas que cada tira na roupa No cabaré tem mulher de todo jeito Dançando, mostrando os prédios com carinha de safada Mulher gostosa daquela, tipo Raymond Pega essa lapada e pula e esfrega na minha cara Na minha cara Na minha cara Tira a roupa e fica louca e esfrega na minha cara Na minha cara Na minha cara Pegue essa lapada e pula e esfrega na minha cara É na minha cara, na minha cara Tira a roupa e fica lua e esfrega na minha cara Na minha cara, na minha cara E pega essa lampada e boda e esfrega na minha cara É isso, esfrega na carinha do rei O rei corta e esfrega e o coração do rei faz Coração de rei, coração fraco, batendo as costas Bata o contraio É meu aniversário e você sabe como é E eu vou comemorar lá dentro do cabaré Só tem mulher bonita bebendo e ficando louca Senta no colo do masco e cando tirando a roupa É meu aniversário e você sabe como é E eu vou comemorar lá dentro do cabaré Só tem mulher bonita bebendo e ficando louca Senta no colo do masco e cando tirando a roupa No cabaré tem mulher de todo jeito Dançando, mostrando os pés com carinha de safada Mulher gostosa daquela, tipo remoto E pega essa lapada e boda e esfrega na minha cara Na minha cara, na minha cara Tira a roupa e fica louca e esfrega na minha cara Na minha cara, na minha cara Pega essa lapada e boda e esfrega na minha cara É na minha cara, na minha cara Tira a roupa e fica louca e esfrega na minha cara Na minha cara, na minha cara E pega essa lapada e boda e esfrega na minha cara É meu aniversário e você sabe como é Pega essa lapada e boda e pode bater na minha cara Bata na cara no rei, bate e o rei bota Sabe por quê? Porque desmantelha e bunda é só pra esta grande E o homem só se luta e come E o rei bota é pra morrer Na minha cara, na minha cara Tira a roupa e fica nua e enxerga Na minha cara, na minha cara Na minha cara, pega essa lapada e bunda E enxerga na minha cara É na minha cara, na minha cara Tira a roupa e fica nua e enxerga Na minha cara, na minha cara Na minha cara e pega essa lapada e bunda E enxerga na minha cara Desmantelha e bunda é só pra esta grande E eu tô no cabaré, tô comemorando E é pra beber, é pra beber Merda, caçou de rua O rei chegou Vem comigo não pai Sabe por quê? Galinha quer um panha-pato com um afogado Aqui é bagaceiro no meio as pernas E desmantelha no meio de mim Eu vou pra vaquejada e você não vai Sua mulher não deixa de vir controlado Por isso, amigo, não me xingue que eu não sou um grado Galinha que acompanha pato morre afogado Eu vou pra vaquejada e você não vai Sua mulher não deixa de vir controlado Por isso, amigo, não me xingue que eu não sou um grado Galinha que acompanha pato morre afogado A vida de solteira é uma vida boa, a gente fica à toa solta pela rua O que eu falo nessa canção é uma pura verdade, vou trocar minha liberdade por mulher nenhuma A vida de solteira é uma vida boa, às vezes a gente fica à toa solta pela rua O que eu falo nessa canção é uma pura verdade, vou trocar minha liberdade por mulher nenhuma Eu vou pra vaquejada e você não vai, sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo, não me xingue que eu não sou ingrato, galinha que acompanha pato morre afogado Eu vou pra vaquejada e você não vai, sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo, não me xingue que eu não sou ingrato, galinha que acompanha pato morre afogado Eita porra! É isso aí, galinha que acompanha pato morre afogado E o E chegou, o E chegou, é bagaceiro no meio das pedras e desmantelos no meio de mundo Eu vou pra vaquejada e você não vai, sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo, não me xingue que eu não sou ingrato, galinha que acompanha pato morre afogado Eu vou pra vaquejada e você não vai, sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo, não me xingue que eu não sou ingrato, galinha que acompanha pato morre afogado A vida de solteira é uma vida boa A gente fica à toa, soltou pela rua O que eu falo nessa canção é uma pura verdade Vou trocar minha liberdade por mulher nenhuma A vida de solteira é uma vida boa Às vezes a gente fica à toa, soltou pela rua O que eu falo nessa canção é uma pura verdade Vou trocar minha liberdade por mulher nenhuma Eu vou pra maquejada E você não vai, sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo não me xingue que eu não sou um gado Calinha que acompanha pra tu morrer afogado Olha que eu falo nessa canção é uma pura verdade Sua mulher não deixa viver controlado Por isso amigo não me xingue que eu não sou um gado Calinha que acompanha pra tu morrer afogado Olha pegado, olha batido, olha subindo E o coração bate E é pra beber, bebe cachorro de rua Leribim, 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 leribim Passa esse rádio genival Que nós aqui do prédio quer dormir Eita, sempre a coisa que malvado E é pra beber, e é pra beber que o rei chegou Ou, ou, ou T co-t É perrotudo, tucudo, tucudo, tucudo,enanê, licitim, ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-uh-uh-uh-oh-oh-oh-uh. Leribim, Leribim, Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir Genival, um belo dia descobriu, que a sua amada é um antigravidor O crediário abre nas casas das Bahias, pra comprar hoje só volta o seu amor Logo logo a tragédia aconteceu, a sua amada quanto homem lhe traiu Genival, esse filho não é seu, manda essa queiga pra puta que pariu Se um dia no silêncio da cidade, você ouvir uma canção dizendo assim Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir E essa canção eu ofereço especialmente, a todos os trabalhadores da construção civil Vamos beber, vamos beber porque comer engorda E diz, vamos ter de puta, só presta grande Eita, sem preguiça de malvado Genival, um belo dia descobriu, que a sua amada amante gravidou O crediário abre nas casas das Bahias, pra comprar hoje só volta o seu amor Logo logo a tragédia aconteceu, a sua amada quanto homem lhe traiu Genival, esse filho não é seu, manda essa queiga pra puta que pariu Se um dia no silêncio da cidade, você ouvir uma canção dizendo assim Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir Leribim, 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 Leribim Faça esse rádio Genival, que nós aqui do prédio quer dormir E a madame só me ligando, puxando o saco pra baixar meu raiquinho Mas eu apaixonado, só tomando cachaça de alambique E cantando Leribim Eita, bem morrado Swing aqui, menino, swing aqui Se é sempre você, eu me vou E é pra beber, o resto é gol GFM e C10 Moral de Irará Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada É a gente excitado com o melzinho da revoada Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada Minhas amigas, quando é fim de semana Manda mensagem no grupo, chama pra tomar gana A mulherada bebe tudo e fica louca E quando é de madrugada, já quer melzinho na boca Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada Eita porra! Eita porra! Se for na balança, negão Sem preconceito Não vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada E a gente excitado com o melzinho da revoada Minhas amigas quando é fim de semana Manda mensagem no grupo chamando pra tomar cana E a mulherada bebe tudo e fica louco Quando é de madrugada, já quer melzinho na boca Não é pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada E a gente excitado com o melzinho da revoada Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada Eita, sempre consegue louco É melzinho do amor, melzinho da revoada E eu vou pra cima, eu tô igual canimbal Tô comendo tudo, quem não aguenta mais perna e coa Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada É a gente excitado com o melzinho da revoada Vai pra putaria, me convido, também vou E a gente se excita com o melzinho do amor É pro show de cabelo e tomei, tá bala rabada É a gente excitado com o melzinho da revoada É isso, é sem preconceito O rei chegou, o rei chegou Ah, 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 ah Oh, meu coração faz du-du-du-du-du-du-du-du-du Oh, é de modelo grande Olha, pega, olha, babada Se é sempre você, então eu me vou E eu vou embora pra fazer Vou deixar isso tudo, vai lá e vou embora Quando eu falei Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida Viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu vou pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Porque na minha fazenda quem manda nela sou eu Eu vou vivendo a minha vida do jeito que Deus me deu Lá não tem violência, cabaré, nem prostituta E eu também não pago o pau pra nenhum filar da puta Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu vou pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu tô na fazenda, tô na fazenda, tô de boa E é pra também, bebe que é show de rua O véi chegou, o véi chegou Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida Viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu vou pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Porque na minha fazenda quem manda nela sou eu Eu vou vivendo a minha vida do jeito que Deus me deu Lá não tem violência, cabaré, nem prostituta E eu também não pago pau pra nenhum filha da puta Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu vou pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga E o véi chegou, o véi chegou É música nova, é 100% minha Olha o pecado, olha a batida, ele subiu E o véi chegou, o coração faz tu, 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 tu Porque na minha fazenda quem manda nela sou eu Eu vou vivendo a minha vida do jeito que Deus me deu Lá não tem violência, cabaré, nem prostituta E eu também não pago pau pra nenhum filha da puta Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Eu vou embora pra fazenda e vou cuidar da minha vida E viver longe da fofoca desses filhos de rapariga Ei, quer viver tranquilo? Vem pra fazenda, vem viver pra lá três Só tomando cachaçinha de alambique A véi no vento, a véi no paz Em nome de Marilson, divulgações Paz na boca pra moer Chama que é sucesso Vem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odeado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Fim de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Odeado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofri Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem picante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex